Então galera, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui do BTC AdSpace Eu trouxe aqui o vídeo tutorial, passo a passo como se registra Eu vou deixar na descrição aí pra vocês aí verem como é que funciona E agora vou estar trazendo a prova de pagamento do danado, do danado Por quê? O mínimo é de 200 satósitos de BTC E eu já estou com mais de 200 E agora vamos fazer esse saco direto para a Falset Pay Aqui nós temos Falset, né? É aqui dentro desse BTC AdSpace Deixa eu resolver aqui esse Capturezinho, né? Contém aqui um Leon Contém aqui Leon E foi, né? Tá a Falset que nós vamos estar fazendo aqui, ó É a cada 15 minutos, vamos dar de 2 a 4 satósitos Klein Hilbert, Neussoiro Beto, né? Vou colocar aqui o que é Buzz Que ele tá pedindo aí Outro Buzz Isso aqui não dá pra ver direito Vou apertar aqui, ó Em verifica Não foi, deixa eu resolver e já volto Prontinho, resolvido Klein Hilbert E aí vamos ver quanto faturei E aí vamos ver quanto faturei Mais 4 satósitos E aqui nós temos aqui em View Ads Eu já vi os de hoje, ó Mas apareceu já outros, ó Um satoshi, um satoshi, um satoshi Um satoshi, mais 10 satoshi aqui já fazendo esse, ó Simplesmente vamos clicar aqui em cima, ó Cliquei Vai aparecer aí pra você procurar o View, ó Cliquei e vai abrir uma outra aba E veja que os segundos já estão contando aqui, ó E aí é só aguardar Não pode fechar a aba Mas você também não precisa estar lá na aba do anúncio Fechou aqui, ó Já ganhei Olha só isso aí que bacana Ele mesmo atualiza e já vai para o próximo anúncio, ó Vou apertar em View novamente Ver que já começa a tocar aqui os segundos, ó Já é de outro anúncio, ó Começou aí os segundos Só aguardar e... Foi, foi E agora vamos fazer o nosso saco aqui no Dashboard Estou com 225 satoshi Vou apertar aqui em Withdraw Já coloquei minha carteirita aqui da Falset Pay Eu venho aqui em Depost E vou em Copiar Copiei Falset Pay, o método A conta da 225 Vou colocar aqui a senha e Submit Feito isso, galera Olha só aqui O pagamento aí já foi aí enviado Seu pagamento foi enviado Vamos atualizar aqui Pra ver se já zerou do Balance, ó Zerou o Balance E olha só, confirmado Vamos agora na Falset Pay Dashboard Vamos descer BTC Artspace, galera Pagou 225 satoshi de Bitcoin De grão em grão A gente enche o bolsão O pouco de hoje Pode ser muito no futuro Então aí, galera Olha só os outros que já pagaram Heartcoin, Arnissato, PadTap, BitHub Dá uma olhada que tá aí na descrição Todos esses sites Tem a playlist completa De todos esses sites Que tem aí PTC Extensões Pra gente tá faturando E quem sabe Esse 225 satoshi Que a gente clamou hoje No futuro Possa ser que a gente Esteja clamando Na verdade 2.250 reais Sem saber, né? Porque no futuro Vai valorizar muito mais Com certeza Então aí É uma coisa que hoje Você pode achar Ah, é pouco Mas no futuro Isso aqui pode transformar Em 2.000 reais E você tá clamando aí 2.000 reais Sem saber Então Deixe bastante like Compartilho Se inscreva aí Fala horas, galera Valeu